A violência em jogos e filmes volta a ser debate após recentes ataques a escolas brasileiras. Destaque de Vitor Moraes. Os recentes ataques em escolas e a fala do presidente Lula sobre esse tema trouxeram à tona um debate antigo. A influência de itens da cultura pop sobre crianças e adolescentes. Histórias em quadrinhos, séries, filmes e games já foram apontados como um problema por conta da violência. O psiquiatra Dr. Luiz Fernando Pedroso diz que muito antes dos jogos devem ser analisados transtornos psicológicos e mentais nas crianças. Você discute várias coisas, você discute censura na internet, você discute censura de games, você discute, sei lá, proibição de armas como se fôssemos regulamentar aqui a machadinha, você só não discute a doença mental, isso é uma coisa, a doença mental é o grande ausente desse debate. Ou seja, alguém comete um ato treslocado, uma maluquice nítida, clara, transparente, e aí vamos discutir a machadinha, aí não vamos discutir a maluquice, ou vamos dizer, ah não, a violência não está associada à doença mental. Claro que está. A doença mental mata, mata a si mesmo, mata os outros. Para milhões de brasileiros, jogar games depois de um longo dia de trabalho significa qualidade de vida, desestressar um pouco, desconectar do mundo real e do trabalho. Além disso, para essas pessoas, é estar com os amigos, mesmo que de maneira online. O Brasil é o maior consumidor de games da América Latina e o décimo terceiro maior mercado do mundo, de acordo com a NewZoo, uma empresa global de dados sobre games. Em 2021, o segmento movimentou 2 bilhões e meio de dólares, e segundo a pesquisa Game Brasil, em 2022, aproximadamente 75% das pessoas no Brasil são adeptas de jogos eletrônicos. Além disso, as universidades têm um papel importante na formação de profissionais para a indústria dos jogos digitais, bem como para o ensino e a pesquisa na área. Para a professora Ângela Tomico, coordenadora do curso superior de tecnologia em jogos digitais da FMU, os games correspondem ao entretenimento e não à violência. Em geral, uma pessoa que é violenta não se deve ao fato dela jogar jogos violentos. Os jogos hoje, eles são utilizados mais, a maioria das pessoas utilizam em favor do entretenimento. A aprendizagem, a própria socialização, ela é pautada pelas mídias sociais, pelas mídias digitais e pela própria internet. E eu vejo essas mídias, ela tem os dois lados. Ela pode ter o lado do mal, como é o caso da violência, do mau uso, como também existe o lado bom. As próprias pesquisas mostram que essas mídias, elas contribuem, podem contribuir, na maioria das vezes, contribuem para melhorar a educação, a socialização. Hoje, no Brasil, são mais de 280 cursos de graduação em jogos digitais, que vêm formando milhares de profissionais ao longo de 20 anos para atuarem nessa indústria. Diogo Schelp, o Brasil desperta para essa discussão sobre violência nas escolas. Infelizmente, há duras penas. Jogos e filmes violentos podem ter responsabilidade e devem ser debatidos também? Essa é uma busca por um bode expiatório, por um culpado único, por um problema muito complexo. Obviamente, não se pode atribuir aos jogos online a questão da violência ou aos filmes. Quantos filmes não existem, quantas séries não existem que têm temas violentos? E nem por isso nós vemos a maioria da população saindo por aí, matando pessoas. Obviamente que esse é um desvio de uma realidade que precisa ser investigada mais a fundo. A questão da saúde mental é, sim, muito importante. A preocupação em dar aos estudantes um atendimento psicológico importante, uma atenção, principalmente da comunidade, das escolas, em cima de alunos ou ex-alunos que venham a manifestar um comportamento violento, um comportamento antissocial. Isso, sim, merece uma atenção muito séria. Obviamente que a internet e as redes sociais podem ser um meio pelo qual essas pessoas têm acesso a informações ou incentivo por parte de outras pessoas para cometer crimes desse tipo. E isso, obviamente, merece a atenção das autoridades policiais, a atenção da comunidade e dos pais, para que fiquem atentos para o tipo de conteúdo e para o tipo de contato que os filhos estão tendo nas redes sociais. Odávila, você concorda com o Shelp? Essa discussão se filmes e games influenciam na violência é uma discussão muito antiga, mas tudo isso volta à tona com essa sequência de ataques e registros nas escolas aqui no Brasil. Concordo, sim, com o que o Shelp falou agora, porque nós temos que separar essa relação de causa e efeito. Não é o filme violento que induz as jovens e as crianças à violência. O que induz é justamente a desestruturação da família brasileira. Aliás, vários estudos, porque no Brasil nós não temos esses estudos, mas nos Estados Unidos foram publicados há pouco tempo vários estudos mostrando que a violência nas escolas está diretamente ligada à desestruturação da família. É pai alcoólatro, pai que bate na mãe, violência doméstica, ausência de valores e princípios na educação em casa. É isso que causa essa violência nas escolas. Aí que sim a criança sai dessa frustração, ressentimento, falta de baliza moral, ética, de valores da família e causa violência. Então, assim, é um problema muito mais sério, muito mais complexo, como o Shelp acabou de mencionar. E nós temos, sim, de tratar... Não é só um detetor de metal na porta da escola. Isso é uma decisão técnica que tem que fazer para evitar a violência. Mas nós temos de atacar o problema central, que é essa questão da desestruturação da família. Isso é algo gravíssimo que está acontecendo no mundo inteiro. Infelizmente, no Brasil, nós não temos estudos profundos sobre esse fenômeno. Mas nos Estados Unidos, vários estudos já foram publicados mostrando essa forte... Não é nem correlação, eu já diria que é causalidade da desestruturação da família com a violência nas escolas. E é isso que nós temos de enfrentar.